Oh Rei dos Reis Toda criação revela Teu amor Tu és do mundo o salvador Príncipe da paz, Emmanuel Teu nome Cristo excelente é Tu és a rocha eterna de poder Maravilhoso e conselheiro És o Cordeiro digno de louvor Tu és o Rei de toda glória És o caminho a verdade luz Teu nome Cristo excelente é Todos movemos ao Deus da glória Teu nome Cristo excelente é Pai da eternidade Soberano és Tu és a fonte de toda vida Majestoso és De tudo és o maior Nossa esperança De vida eterna Nome de poder Tu és o Messias Teu nome Cristo excelente é Teu nome Cristo excelente é Teu nome Cristo excelente é Anos Teu nome Cristo excelente é Teu nome Cristo excelente é Tu obra de Deus machna Tu és a tinta Tu és a tinta Tu és a bater ños